Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Confira agora no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e demais plataformas de podcast Vocês já sabem, né? Isso aqui é tipo um sermão, é tipo o meu pai nosso que eu faço todo dia aqui no podcast Toda vez, na verdade, né? Enfim, e já vamos começando o nosso Canarycast com a participação de vocês no... Comentário da galera aqui no Canarycast E vamos ao primeiro e único participante desse comentário da galera aqui no Canarycast O querido Francisco Costa, arroba o Francisco Costa no Twitter, diz o seguinte pra gente dessa vez Gostei da evolução do meio para o ataque E nossa zaga ainda tem que evoluir bastante para melhorar principalmente o lado direito E claro, tem que reforçar por isso, eu creio que ainda não está pronto o Norwich City Football Club Aí eu coloquei algumas palavras na frase, na menção aqui no comentário do Francisco Porque eu concordo totalmente com você, Francisco O Norwich tem feito uma boa evolução ofensiva, né? O meio para o ataque está legal, está atacando bastante Está causando dificuldade para o adversário Tudo bem que no primeiro tempo do jogo passado, que já vou falar desse jogo Não fomos tão bem no primeiro tempo, mas no segundo já demos uma melhorada bastante legal Que funcionou bem Era para a gente ter feito pelo menos uns 4 gols, inclusive Só com essas jogadas criadas Então, a parte ofensiva está boa Mas realmente essa parte da defesa é um problema que o Norwich tem repetido nos últimos jogos E nas últimas temporadas, né? Isso é algo que a gente já está batendo o martelo já tem algum tempo Infelizmente o Norwich ainda não se arranjou na defesa E aí o lado direito especificamente, por conta do Max Arons Que é um jogador que é normalmente mais ofensivo Talvez ele tendo uma mentalidade mais defensiva não funcione E aí quem sabe, né? Uma rotação entre ele e o Byron, dependendo do jogo, né? Seria legal ver Ou então entre ele e o Mumba, né? O Mumba jogou bastante Nossa, esse nome confunde, né? Parece coisa que eu estou falando de Timão e Pumba daqui a pouco Mas enfim O Mumba fez uma boa pré-temporada Ele poderia até jogar como titular em alguns jogos Seria interessante ver como é que o jovem lateral Atuaria, né? Nos jogos da Championship Ou na Copa, caso seja a única forma dele atuar E enfim No lado esquerdo, estamos bem tranquilos O Xavi tem mostrado bastante regularidade, né? Isso é legal Até aproveitando aqui Até colocar uma coisa na outra O McCallum, o lateral esquerdo Ele foi emprestado ao Conventry Que é o time de origem dele, né? Então o resto da temporada dele Ele vai ficar lá O Norwich pode acionar de volta Então assim O lado esquerdo Bem ou mal está resolvido Porque o Bayern também pode fazer lateral esquerda E aí no lado direito tem o Arons e o Mumba Então temos essas opções Então é isso aí bem que você falou, Francisco O lado direito tem que melhorar defensivamente E a defesa como um todo, né? Tem que ficar mais atenta Para não ter os mesmos erros Que tivemos da última vez Enfim Muito obrigado, Francisco Pela sua participação Um forte abraço E agora vamos falar da estreia do Norwich No Carrow Road Pela Championship 2020-2021 Os Canaris enfrentaram o Preston North End Dentro de casa Gostaram do Preston North End? É, eu estou melhorando esse sotaque britânico Que eu tenho aqui dentro de mim Mas enfim Dentro de casa E tiveram bastante trabalho O resultado foi um empate Após um primeiro tempo apático dos Canaris E um segundo tempo mais energético Acho que esse seria um bom jeito de resumir, né? O jogo como um todo Mas enfim Vamos aos gols Desse 2x2 Não é muito bom Não é muito bom Não é muito bom Ele tem que ir para o seu drink Sparou E um pouco a little drink Quem sabe o que está escrito É Scott Sinclair É É É É É O que é que ele se deu, é um erro de Declan Rudd, mas é o momento que o Norris City fãs estão esperando para, em São Carro, para ver o time de score. É Timo Pucchi que tem, um pouco de sorte de fortuna, com o header, Declan Rudd, deve ter salvado, deve ter feito, ter feito de ter posto e depois de ter o net, mas Norris é level e Pucchi é um dos gols, é Norris 1, Preston 1. Sim, uma grande obrigação para Declan Rudd também, não é? É um bom para o Quintilla, ele é um 2 ou 3, fantastic crosses so far in this game, e 2 ou 3 right in a row then, e Simo Pucchi gets a brilliant flick on it, mas Declan Rudd should have dealt with it, eu acho que ele tenta de catch a bola, rather than just palm it around the post, ele não tem um bom grip on it, ele literalmente squirmos out of his hand e drops it inside that far post. Preston have got the ball into the area to Sinclair, this is a great chance, blocked on the line, what about the rebound from Fischer? He whacks it into the net, and Preston are back in front, Norwich undone there by a lovely ball into the penalty area, Sinclair's shot was saved, but it's Darnell Fischer who takes the chance to come and celebrate in front of the Norwich supporters. Preston in front for a second time, Norwich 1, Preston 2. Here's Ida, holding the ball up on halfway, doing well to release Godfrey, Ida of course a hat-trick against Preston in the FA Cup back in January. Here comes Ahrens on the right-hand side, crosses into the penalty area, comes off a Preston defender, this one might fall for Puketa, oh, it's blocked in the sixth-yard box, another chance, this one is scored! Puketa with the equaliser, he makes amends for missing it, a chance earlier on, he comes across towards the supporters, realises that none of his teammates are with him, because they want to get the ball back on the halfway line to try and get a winner, but that's Puketa's first Norwich goal, they'll be feeling a bit better about life, they're back on terms, it's Norwich 2, Preston 2. Yeah, he certainly will, I mean, he didn't hit the first one particularly well either, did he? You know, he's, luckily enough, it's rebounded to him again to hit the second one into the back of the net, but, didn't get great connection with the first one, but that'll be a weight off his mind. Second attempt, after his first effort was blocked, drove it nicely into the corner of the net, actually, and in the end, it was a really good finish, but, made us wait for it, five minutes to go, 2-2. Os destaques do jogo foram Timo Puk, Placheta, que eu me recuso a falar o primeiro nome dele, e o Xavi Kintila, mas todos eles, assim como o time, só mostraram o melhor futebol no segundo tempo. O Placheta e o Puk criaram muitas chances de gol, o Placheta principalmente, o polonês, ele que já começou a impressionar com a sua velocidade no último jogo, hoje também mostrou bastante isso, hoje, no caso, eu quis dizer no dia do jogo, já mostrou bastante isso também, no segundo jogo, e... e o interessante é que o Placheta, ele não só criou os jogados, mas também finalizou bastante, infelizmente, ele perdeu bastante gol também, né? Teve três chances de marcar, e na última tentativa, ele acabou conseguindo, né? Como vocês puderam ouvir. Puk e Xavi foram mais regulares, eles demonstraram a mesma entrega que no último jogo, o Puk, inclusive, armou boas jogadas, o Puk, novamente presente o tempo todo, ele... ele conseguiu criar boas oportunidades dentro de campo, e, inclusive, fazer um gol. É... crucial, inclusive, para esse empate. E por conta disso, ele conseguiu o prêmio de melhor do jogo, eleito também pela torcida. Enfim, com esse resultado, na segunda rodada da Championship, a tabela ficou da seguinte maneira. Reading, em primeiro, Bristol, e Lutton, com seis pontos, respectivamente, vem logo atrás. Em quarto, o Bournemouth, seguido por Norwich em quinto, Swansea, Birmingham, Mewall, e o nono colocado, que é o Watford, todos com quatro pontos. Pulando lá para a zona de rebaixamento, temos o Forrest, e o Wecombe, ou Wecombe, eu nunca sei falar esse nome, com zero pontos, e o chefe de Wednesday, com menos oito pontos, em último lugar, por conta lá daquele problema que eles tiveram com a EFL. Já na próxima rodada, o Norwich enfrentará o Bournemouth, fora de casa. Vai ser o reencontro de dois times que vieram da Premier League. O primeiro grande desafio do Norwich, até aqui, eu diria, né? Vamos ver, né? Um confronto de ex-Premier League, vamos ver. O jogo será no próximo domingo, dia 27 de setembro, ao meio-dia. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro do jogo, e principalmente, se haverá transmissão da partida. E, bom, Yellows, o Canary Cast vai ficando por aqui, peço para que, por favor, vocês sigam as redes sociais do Norwich City Football Club Brasil, os Brazilian Canaries, twitter, arroba Norwich City FCBR e arroba NCFCBR, facebook e instagram, arroba Norwich City FCBR. Se você estiver no seu aplicativo de podcast, não se esqueça de seguir o Canary Cast, e se estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações de conteúdo novo no ar. Combinado? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos, eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e esse foi mais um Canary Cast. E no mais é... On the ball, city! Never mind a danger! Come on, we yellows! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti